Finalmente chegou o dia que a gente vai pra Jerusalém Vocês estão perguntando muito sobre isso E hoje vamos pra Jerusalém, vamos de trem Desculpa o sol na cara É o que tem pra hoje, 9 horas da manhã Superando o trem das 9h25 São 9h24 E é isso gente, não comecei o vlog mais cedo Porque eu acordei tarde e foi bem zoado Deixa eu botar um óculos porque Ninguém merece Eu fazendo essa cara Assim Muito melhor, o trem já está chegando O trem daqui é bem confortável, tomara que a gente consiga sentar Então vamos ficar bem esperto Porque a plataforma Está lotada O trem já está chegando Aproveitando que a iluminação aqui do trem é maravilhosa, há detalhes que importam, o trem aqui é muito confortável, tem Wi-Fi, tem uma mesinha na nossa frente, você pode pegar e conectar seu notebook ali nas tomadas e trabalhar, também tem barulho. E o Gui está lendo, agora eu peguei meu Kindle, vou tentar ler, eu enjoo geralmente lendo em viagens, estou falando baixo porque tem gente dormindo e a gente parou na estação. Agora a gente desceu aqui em Ben-Gurion no aeroporto, na estação do aeroporto e a gente vai pegar outro trem, a gente está trocando de trem para ir para Jerusalém, ele passa em 6 minutos, então é isso. Esse foi o trem que a gente desceu, agora a gente vai entrar no 733, tem café, eu quero café. E agora trocamos de trem, gente, o vagão está meio vazio, agora estou com menos vergonha de falar, nem vergonha, porque a galera vem dormindo do trem e tal, Então a gente não pode sair falando muito alto para não acordar o povo que está, né, entre um trabalho e outro, na correria, no corre, porque o povo aqui é um povo que trabalha. E, gente, a gente está indo para Jerusalém para um compromisso, eu tenho uma reunião de um projeto que eu não quero falar para vocês ainda, até que está tudo certo, tudo fechadinho. E essa reunião é em Jerusalém, é uma reunião em inglês, eu estou assim, ó, nervosinha. Mas a gente está indo um pouco mais cedo, a reunião às duas da tarde, a gente está indo mais cedo para tentar dar um pulo no cótel, né, no muro das lamentações. Não a viagem que a gente está fazendo a turismo, a gente está indo com esse compromisso, o foco é esse compromisso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho de Jerusalém para vocês. Se vocês querem ver vlog de turismo em Jerusalém em 2015, eu fiz um, mas a ideia dos meus vídeos aqui no canal é mostrar minha vida em Israel. Não é um canal de turismo em Israel, não é um canal sobre Israel. Eu me mudei para Israel e agora eu estou mostrando a minha vida aqui em Israel, mas não é um canal focado em Israel, em notícias de Israel, nem em turismo para Israel. Vou mostrar meu dia a dia, como está sendo minha vida. E se você quer ver um canal de notícias, tem o Realidades Alíns, que é muito legal, do Marcelo, que mora pertinho de mim. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você quer um canal mais focado em vida em Israel, também tem o Rafael Guanabara, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Já gravei um vídeo, é muito legal com ele, ele é muito brother, é muito gente fina. Então esses dois canais são focados mais em Israel. O meu canal vai continuar tendo os temas que sempre teve, eu quero adicionar temas novos também. Não é só sobre Israel. E é isso, agora a gente está no trem. Estou ansiosa, gente. Jerusalém, eu acho que é um dos meus lugares favoritos no mundo. De verdade, eu amo Jerusalém. É isso aí. Se inscreva no canal. 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 É como se fossem sete portas com alguns restaurantes dentro. Um pouquinho maior. Mas pra quem mora em Salvador vai entender. Não parece nem um pouco com o Mercadão de São Paulo. Então é mais sete portas mesmo. Galera, desculpa essas ondulações aqui assim. Estou falando bem perto do microfone também, pra não pegar copyright da música. Mas estamos no Pasta Basta e a gente pegou uma salada, uma massa e um soco e tudo isso deu 46 shekels. Na verdade, isso é um pouco mais caro porque a gente decidiu pegar um nhoque. Mas é isso, gente. É um combo que eles têm. Muito gostoso. Pra mim é o melhor restaurante daqui de Jerusalém. E eu não sei porque tá com essas faixas pretas na tela, mas tudo bem, gente. Olha nessa comida. Yummy! E agora, bora comer. Galera, hoje é um pouco diferente aqui no Cótel porque hoje é dia de Bar Mitzvah e acho que de Bat Mitzvah também. Então, é separada a parte de homens e mulheres. As mulheres ficam ali espiando o Bar Mitzvah dos filhos. E é isso. Agora eu vou parar de filmar porque aqui, ainda que em dia de festa, é um local de oração muito especial. Música Música Acabei a minha reunião que eu tive aqui em Jerusalém, estou muito animada, mas é um projeto futuro, é futuro gente, não é presente não, mas ainda assim estou animada, agora estou de novo com meu maridão, eu não falei para vocês a reunião, porque não era uma reunião, e a pessoa que eu tive reunião me encaminhou para esse lugar, que eu não quero mostrar para vocês, e falar alguma coisa, minha cara não dá para ver, mas deixa eu mostrar, eu vou filmar para vocês, essa, meus caros, é Jerusalém, para vocês terem noção, o domo de ouro está ali, o muro das alimentações, ali, eu estou apontando um lugar aqui, ali o muro das alimentações, Cadê, deixa eu ver se está apontando um lugar, ali, ali, eu estou vendo aqui, eu estou apontando, estou vendo, ali, e gente, essa é Jerusalém, O tempo fechou, deu uma fechada boa, mas não vai chover, não vai chover não, mas estava tudo clarinho, mas essa é minha Jerusalém, melhor lugar do mundo, Gente, isso aqui é um promenade parque, e eu vou botar o nome na tela, porque o nome de um casal, que provavelmente contribuiu para a construção desse parque, Que é lindo, melhor vista de Jerusalém. Galera, eu não estou conseguindo dar tchau para essa vista, Guilherme foi embora, eu não, gente, muito linda, a gente não tinha vindo aqui quando a gente veio em 2015, E, nossa, é um parque muito bonito, você tem a visão de cima de Jerusalém, a gente já foi no cótel, a gente não rodou por Jerusalém, Porque eu tinha horário, e agora vamos para, olha, gente, estou apaixonada, eu fico olhando para a tela e vindo à vista. Agora vamos voltar para Haifa, porque é uma viagenzinha de duas horas, e não quero pegar o horário do rush, no trem, são 3h40, Então, bora acelerar, por mais que eu não queira sair dessa cidade, eu ainda vou ter muitas doses de Jerusalém na minha vida, Porque, né, querendo ou não, é a capital de Israel, então a gente vai vir muito aqui ainda. Reunião, resolver coisas, entrevista e tal. Tchau! 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 Eis que até dentro do outono é muito boa a luz desse trem Vou finalizar o vlog agora de Jerusalém por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Estamos voltando pra cá e faz 5 horas da tarde Então a gente passou o dia quase todo em Jerusalém E foi muito gostoso, eu amo Jerusalém E gente, tô louca pra voltar Falei pro Guindique, o que eu quero fazer agora? Voltar no Shabat Passar o Shabat, pega o Airbnb, vi eu, Luninha, Guilherme Aí eu trago mulher, cachorro, todo mundo Cerveja? Cerveja Passar o Shabat em Jerusalém, gente, vai ser mágico E é isso, quando a gente vai no Shabat Free A gente deve fazer isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Eu tô compartilhando minha vida aqui em Israel Aqui no canal Vão ser muitos vídeos de crescimento pessoal E outros assuntos Então se inscreve Um beijo Amo vocês E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau